A Torre do Castelo é um símbolo histórico e cultural de Campinas. Projetado no final dos anos 1930 e inaugurado em 1940. Com 27 metros de altura, situa-se a aproximadamente 735 metros de altitude. No mirante há informações sobre as regiões e lugares vistos em cada uma de suas janelas. Em seu interior, encontra-se o Museu Histórico da Sanasa, empresa de água e esgoto de Campinas. O nome oficial do espaço é Torre do Castelo, Vitor Negrete. Vitor foi um dos primeiros brasileiros a escalar o Monte Aconcagua e marcou seu nome no hall de grandes nomes do esporte na cidade.